A reportagem completa sobre a tristeza de uma família lá de Ilha das Flores, Vila Velha. Um idoso de 82 anos caiu de uma escada e morreu. Uma vizinha avisou aos parentes da vítima sobre o acidente. Manda pro ar. Uma fatalidade. Juarez Ferreira, de 82 anos, morreu após cair de uma altura de 9 metros dentro de casa na noite deste domingo, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Para a família, foi uma grande perda. Ele era um companheirão. Eu peguei ele para me ajudar ele, porque eu cuidei da mãe dele 15 anos. Aí, quando ela estava para morrer, não tinha ninguém para ficar com ele. Falei, senhora pode descansar, que eu vou ficar com ele. E fiquei. Falei, eu só entrego ele para Deus. E estou entregando, assim, de coração, para Deus. Segundo os familiares, o seu Juarez subiu a escada e foi olhar a caixa d'água. Na volta, ele acabou se desequilibrando e caiu de uma altura de 9 metros. Aí, a minha vizinha começou a gritar. E eu, o que foi? O Juarez caiu. Mas eu achei que ele tinha caído, assim. Aí, ela falou que ele tinha ido dentro de casa. Aí, eu subi correndo. Aí, ela, não, não, é aqui embaixo. Aí, meu menino desceu correndo. Aí, como já vimos, ele ainda babuziou alguma coisa. Mas, não teve jeito. É a primeira vez que ele vai mexer nessa caixa d'água que fica em cima? Eu já tinha proibido a ele um tempão de subir lá em cima. Devido a minha mãe estar acamada, então, eu desci. Fica que bamba. Lá em cima fica a minha filha, meu marido, minha prima, todo mundo. Mas aí, quando dá a noite, que ele já deitou, todo mundo desce para ficar comigo, assim, até umas 12 horas. Ele fica aqui e sobe. Nunca aconteceu de noite. Já tem muito tempo que ele não sobe lá para cima. Hoje, ele inventou para subir, para cair e morrer. A escada onde a vítima caiu não tem uma proteção. Isso foi o motivo de acontecer o acidente. Para a família, Juarez era um idoso tranquilo, feliz e de bem com a vida. Mesmo com alguns problemas de saúde, não incomodava. Ele era aquela pessoa calma, tranquila. Tinha vezes que falava sozinha, era isso, sim, mas não era agressivo, não era nada. Era uma pessoa muito boa, tranquilão. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. Infelizmente, eu não pude, não tive culpa, ninguém teve culpa. Porque quando eu via, eu falava, não sobe, ele obedecia. Ele tinha esquizofrenia, mas ele não aceitava remédio, nada disso. Tristeza, né?